Tem um artigo muito interessante que saiu no final do ano passado, no final de 2022, de preparo de cola em pacientes diabéticos usando o análogo de LP1. É tudo muito novo, a gente não tem muitas informações na literatura, poucas sociedades se manifestaram, mesmo a turma que estuda paresia, gasparesia, etc., fica às vezes com o pé atrás. Esses autores, eles recomendaram o seguinte, liraglutida, 48 horas você reverte o efeito. Então, basicamente, você para com a liraglutida quando for iniciar a dieta para o preparo, um dia antes, dois dias antes, porque eles falam que em paciente diabético você tem que pesar o risco da gastroparesia, do não preparo, da questão da motilidade ruim, com o risco de descompensação do diabetes. Esses pacientes são diabéticos de longa data, então orientam parar a liraglutida 48 horas antes, que é mais ou menos quando você inicia a dieta líquida, dieta pobre em fibra, para esses pacientes, e a liraglutida, que é, vamos dizer, o tema mais polêmico de todos, realmente, as sociedades que se manifestaram orientam em torno de uma semana, dez dias. O NIH tem alguma recomendação para cirurgias ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais, e eles colocam mais ou menos dessa forma. O NIH ONI O55 Oemi O Tchau.